Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar com vocês sobre motobombas para Haas. Motobomba é algo imprescindível no sistema Haas. Você precisa entender como é a instalação, qual é a potência utilizada, qual é o tipo de tubos que são colocados, quanto de renovação eu necessito nesse projeto. Isso nós vamos estar passando para vocês a partir de agora. Vamos lá! Série Materiais Construtivos para Haas. Sétimo tópico, motobombas para o sistema de recirculação em aquicultura. Motobomba é um equipamento que consegue transformar a energia mecânica em energia hidráulica. Para os projetos em Haas, esse equipamento é essencial, ele é estratégico. O mau dimensionamento de uma motobomba pode ocasionar custos muito elevados. A composição dessa bomba, motobomba que nós utilizamos, ela tem o motor e o rotor. Os dois juntos é o conjunto de motobomba. Num determinado lado, aonde a gente chama de sucção e o recalque, para onde ela é lançado, esse fluido líquido da bomba. Então, essas bombas exigem sistemas aonde a posição dela é abaixo do nível da água, o local de sucção, e bombas, tipo pescador, aonde a posição fica acima do nível da água, a instalação dessa bomba. Agora, em todo o processo de transformação de energia, ocorrem perdas no caminho e nem toda a energia mecânica da motobomba, ela transforma em energia hidráulica, lançado e dentro do circuito do sistema. Então, como escolher o tipo de motobomba ideal? Esses conceitos importantes, nós vamos defini-los agora. Então, primeiro conceito, é importante saber metros de coluna d'água, ou MCA. É uma unidade de medida de pressão, ou seja, ela dimensiona a pressão que a água exerce para lançar a determinada altura de água. Quando você pega uma mangueira de jardim e a água está saindo normalmente, você coloca o dedo tampando, o jato d'água vai mais longe, ou seja, você faz pressão. Então, é mais ou menos o que nós fazemos. Nós aplicamos uma pressão para que a água passe mais rápido dentro do tubo. Segundo conceito, altura de recalque. É a altura que se eleva da tubulação até os tanques. Então, no sistema de filtragem, ele fica abaixo do nível dos tanques. Dali, onde é colocada a bomba, abaixo, onde é colocada a cebola, até chegar lá na entrada, acima dos tanques, isso chama-se altura de recalque. Terceiro conceito, vazão. Nós já comentamos isso em outra matéria. É a quantidade de litros de um fluido em estado líquido. Nós podemos mandar coloides, nós podemos mandar, no caso nosso, é água, que é transportada em um determinado tempo. Então, a medida dela é em metros cúbicos por hora, litros por hora, litros por minutos, litros por segundo. A partir desse entendimento de vazão, nós conseguimos determinar o tipo de bomba, de motobomba, para o projeto de raça. Quarto conceito, sucção, é a altura da tubulação de captação de água. É a altura entre a bomba até o nível de água. Ou seja, a bomba é colocada no piso do solo. A altura que é colocado, o tubo, para captar abaixo desse ponto onde está a bomba, nós chamamos de sucção. É a distância que ela suciona para chegar até a bomba da motobomba. Quinto conceito, altura manométrica total. É a soma da altura de recalque, a altura de sucção e a perda pela água que passa dentro do tubo. Isso ocorre atrito. E esse atrito entre o tubo e a água que está passando, nós chamamos de perda, HF. É perda dentro da tubulação. Porque o tubo pode ser de ferro, o tubo pode ser de concreto, o tubo geralmente, no caso, o tubo é de PVC, onde o nível de atrito é muito pequeno. Mas é importante entender que esse conceito, altura manométrica total, soma do recalque, do que manda lá para os tanques, soma da sucção, daquilo que pega abaixo da bomba e soma daquilo que se perde até chegar na água no tanque. Então, conceitualmente, vamos definir aqui. Primeiro, aqui é a cebola onde capta abaixo da bomba. A bomba instalada acima do nível do local onde faz a sucção, geralmente a nível de solo, e o ponto onde se quer elevar, levar a água. Para isso, é importante entender, primeiro, HS é altura de sucção. HR é altura de recalque, altura em que eu levo até o ponto onde vou jogar a água. Hg é altura geométrica, a soma do que está abaixo da bomba, HS, e o que está acima da bomba, até a altura onde vai jogar a água. Altura geométrica, soma dos dois. E HF, que é perda de carga. Perda de carga, como nós falamos agora há pouco, anteriormente, é tudo que se perde pelo caminho. A distância até chegar ao tanque é uma perda. O atrito dentro do tubo é uma perda. A curva que se faz para chegar até o local dos tanques é uma perda. Então, HF é a perda. Agora, HMAN é a altura manométrica, é a soma das perdas, mais a altura geométrica. Então, para se calcular a quantidade de CV que eu preciso, ou seja, a potência, a gente utiliza esse teorema. É um teorema de Bernoulli, onde P é igual à potência requerida em CV. O que eu quero determinar é a bomba em CV. E essa fórmula é P é igual a Y vezes Q vezes HMAN dividido por 75 vezes uma constante N. P é a potência requerida em CV da bomba, para nós comprarmos. Y é o peso específico da água, mil quilogramas-forças por metro cubo. Então, a água é essa constante, mil. Se fosse lodo, se fosse esgoto, é um outro peso específico. Mas, geralmente, nós usamos esse. Y igual a mil quilogramas-forças dividido por metro cubo. Q é a vazão, metros cubos por segundo. H é a altura manométrica total. E N é um rendimento global do conjunto elevatório. Isso é obtido pela tabela do fabricante. Então, você pega uma marca de bomba, ela determina o N do motor vezes o N da bomba. Isso é um rendimento que já vem dentro da análise da própria bomba. Então, para escolher o tipo de motobomba, é necessário saber, então, primeiro, o desnível de sucção entre a bomba até a altura que você vai captar lá com a cebola, a água. Dois, o desnível do recalque, que é onde a bomba está até os tanques, acima do local onde você manda a água. E três, quais são as perdas por atrito na tubulação de sucção? E as perdas pelo caminho até chegar à distância, isso é dado em tabela. E perdas nas conexões das curvas, quantas curvas tem para chegar até o local onde você vai jogar a água. Então, quanto CV preciso para um projeto de raça? Essa resposta eu vou dar para você que quer fazer o curso conosco, Aprendendo Criação em Raça. Breve nós estaremos apresentando para vocês. Ok? Abraço! Gostaram da matéria? Se você gostou da matéria, não esqueça de dar um like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Outra coisa, quero deixar para vocês. Estamos em uma etapa final para estarmos lançando o módulo compacto. O módulo compacto é uma alternativa produtiva, onde você consegue com um sistema compacto de produção de piscicultura, uma atividade produtiva em alta escala. Aguarde! Tchau! E aí